Olá, nós voltamos ao vivo a Marina da Glória no Rio de Janeiro para acompanhar a programação da oitava feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária. Teve início a poucos minutos a mesa redonda o Brasil Rural que alimenta, cresce e inclui com a presença do ministro do desenvolvimento agrário Pepe Vargas. Acompanhe. Acho que perdemos. Bem, vamos fazer o seguinte, perdemos o sinal, estava previsto que podia acontecer, porque aqui o sinal não é muito forte. Eu vou passar para o Marcelo, para as considerações dele, depois, se mais tarde é possível voltar ao Gimar, nós retomamos. Marcelo, por favor. Obrigado, boa tarde a todos, aqui da mesa e ao público, é um prazer estar aqui com vocês. No Rio de Janeiro, que é o estado menos rural da federação, não sei se ele tem a menor população da população rural, só perto para Brasília, comunidade de federação. mas, então, pegando o tema da mesa, que é alimentar, crescer e incluir, ligado ao campo. Então, a gente vai lançar, daqui a pouco, um livro com a Tartarruim. Esse aqui está ligado. Esse aqui está ligado. Alô? Pronto. Então, a gente, daqui a pouco, vai lançar um livro aqui, feito com a Luísa e com a Samanta, que estão sentadas ali, Superação na Pobreza e a Classe Média no Campo. Então, eu vou pegar algumas partes do livro, etc., botar dentro desse mote do debate, que é alimentar, crescer e incluir. Quer dizer, eu acho que o Brasil, nos últimos 10 anos, tem feito, tem surpreendido a gente. O Tom Jobim dizia, muitos anos atrás, que o Brasil não era para amadores. E eu desconfio que, hoje em dia, ele acharia que essa sua observação é ainda mais apropriada. Acho que o Brasil, nos 10 últimos anos, mudou muito. A desigualdade caiu. E, como pesquisador, acho que o grande momento que você tem, quando você analisa, é quando você é surpreendido pela realidade. E acho que o campo tem surpreendido muito nos últimos 10 anos. Então, vou tentar mostrar para vocês alguns desses pontos. Primeiro ponto, quer dizer, será que o alimentar, a agricultura está alimentando a população mais? Como é que... Quer dizer, o Brasil é conhecido como a fazenda do mundo, se a China é a fábrica ou o Brasil é a fazenda? No entanto, se a gente pegar nos últimos, de 2003 até 2009, a gente vai ver que as despesas de alimentação da população caíram mais ou menos 7%. Quer dizer, apesar da renda da população estar crescendo, a despesa caiu. Isso pode ser um dado preocupante, será que as pessoas estão comendo menos, etc. Mas, quando você pega os dados da pesquisa de orçamentos familiares, o que a gente vê é que, primeiro, a massa corporal das pessoas aumentou. O indicador objetivo, quer dizer, na verdade, estão passando por um problema mais de obesidade até do que de baixo peso. E, quando você vai para perguntas subjetivas, pergunta para a pessoa, você consome a quantidade de alimentos que você julga necessária? Isso aumentou bastante nesse período. Cai de 15% das pessoas que acham que não consomem a quantidade de alimentos necessária para 9,8% nesse período. E várias perguntas mostram mais do mesmo, ou seja, a população, apesar de estar gastando menos com alimento, está se sentindo mais alimentada. É um certo paradoxo. Segundo ponto, quer dizer, o Brasil é conhecido internacionalmente pelo agribusiness, né? Um pouco, é uma vertente que é um pouco vitrine do Brasil para fora. No entanto, se a gente pegar o PIB agrícola brasileiro, ele cresceu, em seis anos, 36 pontos de porcentagem menos do que a renda das pessoas que moram na área rural. Essa diferença a gente observa também entre o PIB brasileiro e a renda do brasileiro em 12 pontos. No campo, essa distância é maior. Ou seja, a renda no bolso das pessoas está crescendo mais do que o PIB agrícola indica. É um certo paradoxo. E quando a gente analisa para saber não só quanto que está crescendo, mas se um crescimento é inclusivo, tem alguns dados que me surpreenderam no curso da pesquisa. Acho que a boa pesquisa é aquela que você olha e você aprende com o dado, não é aquilo que você esperava encontrar. Então, o que a gente observa? A gente observa que, apesar desse boom, quer dizer, o que está por trás desse aumento da renda do brasileiro? É muito transferência de renda do Estado. A transferência de renda aumentou de 19% em 92 para, na área rural, para 35% da renda das pessoas no campo. Então, o Estado brasileiro tem desempenhando um papel fundamental nesse processo de crescimento de renda. A desigualdade tem caído no Brasil como um todo, mas mais ainda no campo. Agora, quando a gente analisa a distribuição de renda no campo, quem está prosperando mais é o meio da distribuição. São entre os 30% e os 80%, bem um miolo da distribuição. Está tendo crescimento de renda de 7%, todos acima de 7% ao ano. Então, quer dizer, eu acho que são algumas indicações, quer dizer, acho que o Brasil não é só um... é um país que a gente tem que estar olhando para frente e para o lado. Se a gente olhar só pelo espelho retrovisor, a gente acaba saindo fora da pista porque ele está mudando muito. Então, acho que o Brasil tem revelado essa surpresa. A boa notícia é que a pobreza no campo caiu, por exemplo, de 2003 para 2011, de 51 para 29% da população. É uma queda forte. A gente quase fez a meta do milênio de cair a pobreza a metade, que deveria ser em 25 anos. A gente fez isso quase em 10 anos, um pouquinho menos. Então, desempenho surpreendente, mente forte, agora por razões que eu não esperava. Então, eu deixo isso aí para o debate. Passar, então, para o Carlos Guedes. Uma boa tarde a todos e todas. Uma das grandes satisfações, professor Marcel, ao ter acesso a essa publicação, é que ela é muito reveladora da possibilidade de um diálogo que nós estamos fazendo com o ministro Pepe Vargas, da atualidade do papel do INCRA na atuação do campo. Existia sempre essa ideia, e que ela se consolidou muito fortemente na década de 70, do INCRA, inclusive está no seu nome, ser o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de ser o Estado brasileiro no campo. De cumprir esse papel de ser o provedor de todos os direitos das populações rurais. Ao ver essa publicação e os resultados dela, nos reafirma, né, ministro, que podemos pensar o trabalho do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário numa outra dimensão. E a própria atuação agrária numa outra dimensão, coordenada com um conjunto de políticas públicas que distribuem e estimulam o crescimento da renda, mas fundamentalmente o tema do acesso à terra, muito vinculado à superação da pobreza extrema, aonde nós temos a falta da terra ou pouca terra como causador da pobreza extrema no rural. Isto revela essa atualização da agenda agrária como uma oportunidade que se soma a várias outras que o Estado brasileiro pode fornecer para efetivamente erradicar a miséria no campo brasileiro. Então, nós nos sentimos muito desafiados, mas também muito felizes ao constatar nessa publicação que o caminho que nós estamos trilhando no MDA, no INCRA, da atualização da nossa agenda de acesso à terra, ela se confirma pelo fato de que, junto com o INCRA, o Estado brasileiro, as estruturas federativas estão todas chegando e gerando benefícios para as populações rurais, com as políticas de crédito, com a melhoria da infraestrutura e que nós podemos deixar de ser o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ser, como foi sugerido no Congresso do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, há um mês atrás, em Macapá, do INCRA ser chamado como o Instituto Nacional da Cidadania. e da Reforma Agrária, nessa nova missão em que não só o acesso à terra, mas o acesso a todas as políticas públicas cheguem conjuntamente para as populações extremamente pobres no Brasil rural. Bom, boa tarde a todos e todas aqui presentes, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, sociais, aos colegas aqui de debate, a presidenta Dilma costuma dizer que a pobreza no nosso país país tem uma face bastante identificada. Se a gente for analisar entre aqueles mais pobres do nosso país, nós vamos ver que ela tem gênero, porque a maioria dos extremamente pobres são mulheres, ela tem raça, a maioria dos extremamente pobres são negros. A gente poderia dizer, inclusive, que ela tem região geográfica, porque a maioria dos extremamente pobres, no rural, por exemplo, estão no semiárido. Então, acho que estudos como esse que o Marcelo Nery faz, junto com outras pessoas da equipe, são muito importantes para a reflexão e para a gente pensar a elaboração das políticas públicas. Aquela ideia que ele falou aqui, não vamos olhar só para o retrovisor, vamos olhar para os lados e vamos olhar para frente. Então, essa eu acho que é a primeira grande missão, eu costumo dizer, é um imperativo mais do que qualquer outro imperativo ético de a gente superar a pobreza. Essa é a primeira grande questão. Então, nós temos que ver se dentro das nossas estratégias, como o Brasil sem miséria, se dentro das nossas estratégias, como a ideia do desenvolvimento territorial. nós estamos conseguindo atingir isso. Acho que se é uma primeira questão, acho que estudos como esse nos ajudam a pensar isso. Eu não li o livro, todo ele, li partes. Tive o privilégio, Marcelo, de estar lá no Ministério, então me levaram logo que foi publicado. Mas uma coisa que me chamou a atenção, quando a gente decompõe o crescimento do rendimento domiciliar per capita, é que no rural, estamos falando do rural, é que o que mais cresceu foram as transferências de renda, principalmente a partir do Bolsa Família. Em segundo lugar, vem as transferências decorrentes da questão previdenciária. Em terceiro lugar, aparecem os rendimentos do trabalho. Todos cresceram. Rendimentos do trabalho cresceram menos, rendimentos da Previdência um pouco mais do que o trabalho, mas menos do que as transferências dos programas sociais. Aí eu fiquei pensando assim, foi preciso toda uma luta das organizações sociais do campo, lá na Constituinte 88, para inscrever na Constituição que o trabalhador rural, que o agricultor também tivesse acesso à Previdência, porque não tinha. Então, quer dizer, de 88 até agora, passaram-se alguns anos, mas passado todo esse tempo, o fato de, no meio rural brasileiro, o agricultor familiar ser um segurado especial e poder se aposentar ganhando um salário mínimo que seja, e graças ao crescimento que o salário mínimo teve nesse período, acima da inflação, isso teve um reflexo no meio rural brasileiro. E também cresceu a inclusão previdenciária no Brasil nesse período, porque houve um período, lamentavelmente, em que o número de pessoas que tinham, quer dizer, nós reduzimos ali nos anos 90 e início, até o início dos anos 2000, o número de pessoas que tinham acesso à Previdência caiu no Brasil, teve uma regressão social. Nós estamos lentamente recuperando isso. A inclusão previdenciária aumentou, mas nós ainda temos muitas pessoas excluídas do direito previdenciário no Brasil, ainda é grande, devido à informalidade, uma série de fatores. Mas, de um lado, isso. Então, eu acho que, gente, aqui nós temos pessoas que são da Contag, por exemplo, da Fetraf, enfim, de outras organizações do campo brasileiro, que lutaram por esse direito à Previdência. E hoje ele está dando esse reflexo. Segundo, a constatação por parte do Estado brasileiro de que tem extrema pobreza, tem todo um debate se o corte de renda que se estabelece, se extrema pobreza é esse, devia ser mais ou menos, mas, de qualquer forma, o Estado brasileiro fez uma proposta de um corte para definir o que quer extrema pobreza e a ação ativa do Estado de buscar que essas pessoas tenham um mínimo de renda para sair dessa condição. Inclusive, agora, com o Brasil Carinhoso, que foi lançado recentemente, a ideia de que a família que tenha criança até seis anos de idade tenha um complemento no Bolsa Família para que a gente mais rapidamente consiga superar isso. Isso é importante. Bom, a nossa tarefa, enquanto Ministério do Aumento Agrário e enquanto INCRA, e dentro do Brasil Sem Miséria, no rural brasileiro, é buscar a inclusão produtiva também da população que recebe os benefícios de transferência de renda. Isso é uma questão importante para nós, uma missão, uma tarefa. Por isso, nós agimos com a ideia da assistência técnica diferenciada, o fomento não reembolsável para que haja a discussão de um projeto produtivo e as pessoas possam sair da subsistência, da produção de subsistência, ter algum excedente para vender esse excedente no programa de aquisição de alimentos, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, num primeiro momento, são os nossos programas de compras públicas. E quem se organiza para vender para o PAA e para o PNAE também se organiza para vender no mercado local e poder entrar, digamos assim, num círculo virtuoso de poder entrar naquele ciclo onde os rendimentos do trabalho são mais efetivos do que as transferências. Então, essa é uma estratégia que a gente pensa. E, por fim, essa questão, então, daquilo que seria o rendimento do trabalho. Nós crescemos muito, por exemplo, o Pronaf, nosso programa de crédito. Em números absolutos, saímos de uma oferta de 3.900 bilhões em 2003 para 18 bilhões. Em termos de volume contratado, 2.200, se eu não me engano, 2.500 bilhões em 2003, para 12 bilhões esse ano. Aqui na feira, eu disse isso no debate anterior, nós temos o que tem de mais dinâmico na agricultura familiar, na reforma agrária, na política do Brasil quilombola. Eu estava falando antes para o Marcelo, que eu falei antes aqui, que dos 650 empreendimentos que aqui estão, nós temos na base desses 650 empreendimentos aproximadamente 400 mil agricultores, agricultoras, quilombolas, extrativistas sentados na reforma agrária. Mas é o que tem de mais dinâmico, que tem organização econômica, que tem capacidade produtiva, que acessa Pronaf e que, portanto, tem uma renda já razoável. Nosso grande desafio é incluir nessa mesma rota um outro grupo, que é mais ou menos 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, que tem uma renda um pouco mais baixa, que são agricultores familiares ou assentados na reforma agrária, que tem uma renda média abaixo da média da agricultura familiar, inclusive. Esse é um enorme desafio. Vocês imaginem que se com 400 mil agricultores aproximadamente, muito dinâmicos, a gente tem um programa como o Pronaf Mais Alimentos, que em quatro anos, com as taxas de juros obviamente subsidiadas que temos no Pronaf, mas permitiu a compra de quase 50 mil tratores, mais de 10 mil ordenhadeiras, mais de 4 mil caminhõezinhos pequenos para escoar a produção. Vocês imaginem se a gente consegue incluir esse pessoal também na possibilidade de ter acesso a mais tecnologia, se a nossa assistência técnica consegue se associar com a pesquisa agropecuária que existe na Embrapa e em outros institutos, levar isso para o crescimento da produtividade e da renda. Acho que a gente conseguiria, sim, fazer com que a gente pudesse melhorar ainda mais os indicadores do nosso meio rural. Bom, e ainda temos esse universo de em torno de... Eu estou falando aqui sempre em famílias, esses números que eu estou falando não são pessoas, só são famílias. E nós temos mais um universo que ultrapassa 2 milhões de famílias, que são os nossos extremamente pobres, que com o Brasil sem miséria no rural a gente precisa dar resposta a isso. Então, nós aqui na feira queremos celebrar essa agricultura familiar dinâmica, mas como a gente já disse antes, nós também queremos assumir esse compromisso de a gente poder fazer com que o Brasil rural, esse Brasil rural contemporâneo possa se desenvolver mais e mais, produzir alimentos de forma saudável. Eu só queria concluir, não sei se o Gilmar Belé ainda está, eu tenho a felicidade e o prazer de conhecê-lo. Conheço a Éssia, que é a cooperativa deles. Eram jovens agricultores, o Gilmar ainda é um agricultor jovem, mas jovens agricultores que há 20 anos atrás resolveram sair de uma forma de produzir de forma tradicional, usando agrotóxico, entre outras coisas, para uma rota de produção agroecológica. Hoje tem produtos com alto valor agregado, vendem para o PAA, vendem para o PNAE, vendem no mercado, estão em todas as feiras, a cooperativa deles está aqui e tantas outras que aqui estão. Então, eu queria parabenizar, Gilmar, a vocês. E não é a ti e a Éssia em particular, eu acho que são todos e todas aqueles que assumem esse desafio de buscar uma rota de produção sustentável, agroecológica, o que também mostra-se que é possível. Obrigado, ministro. Eu acho que os diálogos aqui, eles têm uma estrutura bastante democrática no sentido de que o que estamos querendo mesmo é ouvir a todos, não é? E nesse sentido, inclusive, justifica porque, e pela generosidade dos palestrantes, o nosso tempo aqui foi tão breve, porque eu acho que a inspiração principal é escutar vocês e discutir com vocês. Eu queria, vou abrir para todos, eu queria fazer umas rápidas considerações em cima do que foi colocado até com o intuito de provocar o debate, é que, na verdade, o Marcelo, ele traz um ponto muito importante que nós que trabalhamos mais ou menos com políticas públicas, percebemos que a própria complexidade do país, quando, em outras palavras, você dizia que não é um país para amadores, lembrando, é o Tom Jobina, e, na realidade, nós verificamos que os próprios avanços trazem à tona as novas questões às quais as políticas públicas são desafiadas a responderem. Eu acho que, se pensarmos nos últimos 10 anos no Brasil, um tempo que pese todas as dificuldades de redução da pobreza, redução da desigualdade, mas esse fato, essa movimentação nos permitiu ver mais claramente um ponto que tanto o ministro quanto o Guedes acentuavam quando lembravam a questão da pobreza extrema, que existe um contingente da população e no campo esse contingente da população também está presente, está presente com peso, que ainda encontram uma dificuldade grande de acessar as políticas públicas. Então, esse é um desafio que hoje se coloca como um desafio possivelmente principal a se resolver. A própria presidenta Dilma, desde o seu primeiro dia de governo, identificou esse ponto quando chamou o Brasil sem miséria. Eu acho que traz muito fortemente para a nossa discussão, para a nossa preocupação, eu diria assim, o não tolerar mais de um país como o nosso, um país com tantas perspectivas que inclusive precisa olhar não só para o retrovisor, mas para frente, para os lados, mas que também não pode tolerar uma situação ainda de brasileiros numa condição de negação de todos os direitos. Falando dessa complexidade, das surpresas que isso nos traz, eu acho que um elemento absolutamente importante que aconteceu nesse país em relação à agricultura familiar é que hoje a maior parte dos brasileiros, a opinião pública brasileira, não desconhece mais a importância da agricultura familiar e a necessidade de que essa agricultura familiar seja a principal provedora de alimentos para o país. Então, qualquer estratégia em relação ao país tem que colocar a agricultura familiar no centro dessa estratégia, porque ela responde pelo menos dentro daqueles princípios que mais queremos ver cumpridos. Eu acho que dentro de tudo que foi colocado, não é, existem muitos desafios e possivelmente aqui o plenário, depois aquilo que vier pelo Twitter, pelo Facebook, das questões vão estar falando desses desafios. Eu queria abrir então para aqueles que querem se inscrever, já tem questões. Não, eu gostaria só de passar duas informações, Chico, ministro, nesse momento 16 mil pessoas, internautas, estão assistindo a gente ao debate pela internet. Eu acho que isso é bem importante a gente colocar aqui. E no Twitter nós somos o segundo assunto mais comentado no Brasil o Diálogos na Arena nesse momento. Eu acho que dá para ver a relevância desse nosso assunto para o Brasil hoje, né, esse Brasil que dá certo, Brasil que cresce. Eu acho que agora a gente pode abrir para o público, Chico. Vamos abrir então aqueles que quiserem se inscrever. Primeiro companheiro. Oi. Tudo bom? Seu nome, de onde você é? Boa tarde a todos. Meu nome é Silvio Dias, sou um gaúcho, moro aqui no Rio há 12 anos e estou escrevendo um trabalho acadêmico, né, conclusão de curso, sociologia. E eu escolhi a Lei Federal 11.947, os limites e as possibilidades. E a pergunta é para o ministro, é assim, ninguém sabe, ninguém conhece a lei. Ninguém conhece a lei 11.947, que estabelece que um mínimo de 30% de todo o recurso do PNAE deve vir da agricultura familiar. Então, a minha pergunta para o ministro é assim, existe alguma possibilidade de uma estratégia de informação para publicizar essa lei para toda a sociedade brasileira, para a opinião pública, para fazer pressão, inclusive em cidades não só pequenas, mas grandes, onde os donos da cidade, ou seja, aqueles que estão no poder executivo, não têm interesse nenhum em mudar esse modelo que o senhor falou no encontro passado aqui, né, no debate anterior, é uma disputa de modelo. Então, como é que a gente vira esse jogo sem as pessoas saberem, terem informações sobre a lei, ok? Então, a tua pergunta é bastante relevante. Quando tu falou o número da lei, eu, sinceramente, não estava sabendo o que era a lei 11, porque lembrar o número de tudo que é lei é impossível, né? Mas o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é essa lei do PNAE, ele, de fato, prevê que 30% do volume da merenda escolar consumida nas escolas brasileiras possam ser adquiridas diretamente do agricultor familiar num procedimento de dispensa de licitação. Obviamente que a prefeitura, a escola, enfim, o Estado, tem que fazer uma cotação de mercado. Os produtos agroecológicos e produzidos de forma orgânica podem ter um sobrepreço de até 30%, além do preço do produto tradicional, né? Bom, depende fundamentalmente dos gestores. Então, agora, nós teremos novos prefeitos, prefeitas que estão assumindo dia 1º de janeiro. Nós vamos fazer um grande trabalho para a sensibilização dos prefeitos, prefeitas, as entidades da agricultura familiar, os sindicatos, associações também são aliados na divulgação disso. Nós precisamos mostrar, eventualmente, para aquele prefeito ou prefeita que não se atenta para isso, que é altamente vantajoso ele fazer a compra dessa forma. Primeiro, porque ele vai ter produtos frescos, saudáveis, orgânicos ou não, na sua merenda escolar. E não só produtos industrializados, né? Acabou essa fase da merenda escolar, né? Aliás, não é merenda escolar, é alimentação escolar, né? O nome é correto e adequado. Inclusive, é uma prática pedagógica. O próprio aluno, a própria comunidade escolar, saber que ali tem uma agricultura perto dele, que está produzindo. Como é que é produzido esse produto. Então, é também um processo pedagógico. Melhora a qualidade da alimentação escolar, mais saudável, mas também é virtuoso para o desenvolvimento econômico local. Porque aquele recurso que, eventualmente, numa licitação grande atacadista, localizado muitas vezes até num outro estado, muito distante daquele território, venceria a licitação. Então, esse recurso que a prefeitura vai gastar com a alimentação escolar vai circular na economia local, vai criar um dinamismo econômico local. Então, a gente, de fato, tem que divulgar. Queria te parabenizar por fazer esse estudo. Com certeza, tu vai também ajudar na divulgação disso. A mesma coisa, o programa de alimentação, o programa de aquisição de alimentos. Nós, agora, em julho desse ano, a presidenta Dilma, através de decreto, reglamentou uma nova modalidade no programa de aquisição de alimentos. A modalidade de compras institucionais. Qualquer órgão público, federal, municipal, estadual, da administração direta ou indireta, que tenha necessidade de compras regulares de gêneros alimentícios, pode comprar, com dispensa de licitação, diretamente da agricultura familiar, um determinado quantitativo. Isso significa, por exemplo, que restaurantes universitários, quartéis das forças armadas, das polícias militares, dos corpos de bombeiros, dos presídios, de instituições que atendem crianças, adolescentes, idosos, na área social, podem adquirir desta forma. É evidente que nem todo gestor ainda sabe disso. Nós, de fato, vamos ter que fazer uma grande divulgação. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Luiz Carlos, da Agência de Segurança Alimentar do Estado do Espírito Santo, do Governo do Estado do Espírito Santo. E gostaria primeiro de cumprimentar a mesa e parabenizar por essa iniciativa, desse debate, de podermos estar aqui conversando, esse diálogo Brasil-Rural, isso é formidável. Agora, só para acrescentar no debate, eu fiquei preocupado com algumas informações que o professor Marcelo trouxe, com relação de que hoje as pessoas estão se alimentando numa quantidade maior, estão se alimentando mais. E é fato. Mas hoje nos preocupa a qualidade desse alimento. Nós ainda hoje, ainda no Brasil, se utiliza ainda muito agrotóxico, se utiliza ainda muito fertilizante. E isso nos preocupa, principalmente, não só para aquele alimento de onde é pulverizado esses agrotóxicos, mas também aquilo que se infiltra na terra, aquilo que vai para os nossos rios e vai contaminar, inclusive, o nosso pescado, os nossos pescadores e pescadoras, que hoje sobrevivem nos rios da cata desse alimento, do peixe, e muitas das vezes esse peixe não vem com uma qualidade. Então, hoje o senhor mesmo disse que hoje uma das maiores preocupações é a questão da obesidade. E aí isso nos preocupa, de onde vem essa obesidade, qual é o motivo disso. Então, e aí a gente lamenta que no Brasil ainda se fala, por exemplo, em níveis aceitáveis de agrotóxicos. Isso é perigoso, isso é extremamente preocupante, porque também a nossa questão da saúde, por exemplo, hoje nós estamos tendo aí determinadas enfermidades que nós não sabemos de onde vem, a cada dia tem uma nova. E a mim me parece que algumas dessas, ou talvez a sua grande maioria, está diretamente ligado àquele alimento que hoje nós estamos consumindo. Então, acho que para enriquecer, para lhe trazer essa questão para o debate, acho que precisamos fazer também essa reflexão com essas informações que o professor traz. Muito obrigado. Ok. Vocês querem fazer algum comentário? Acho que as suas questões são bastante relevantes. Até confesso, eu recentemente estava envolvido numa discussão, desde o IPEA, sobre essa questão de desoneração de cesta básica, uma discussão que está correndo, importante. Até inicialmente, confesso a vocês que eu me considerava mais favorável a um tipo de política, usando a estrutura do Bolsa Família, você dá a transferência de renda para as pessoas, você chegar no mais pobre, etc. E pouco olhando para as vantagens de uma política de segurança alimentar direta. E confesso que, olhando os dados, fazendo a pesquisa, o que eu vi é que você tem instrumentos de política, e estão sendo discutidos agora, vai ser... A sociedade vai discutir, eu acho que esse aqui é um fórum importante, nessa direção, fizer as vantagens de você, por exemplo, você desonera alimentos não industrializados, alimentos naturais, alimentos orgânicos, certos tipos de alimentos, você prioriza, você tem uma política de conscientização, porque os dados mostram é que a obesidade vem crescendo, não é mais uma questão, o problema não é mais a subnutrição. Isso atinge uma pequena parapopulação, mas a obesidade é epidêmica entre os pobres mesmo. Então, acho que a gente está num momento importante para discutir políticas públicas que orientem a alimentação, que é, como se diz, nós somos aquilo que comemos. Então, acho que o Estado brasileiro tem essa possibilidade de não só dar mais condições para as pessoas fazerem as escolhas, como fazerem escolhas melhores. Marcelo, eu acho que com isso que você diz, faz uma ligação da segunda pergunta, da segunda fala com a primeira, porque na realidade, a informação, como era dito, e a possibilidade de fortalecer a agricultura familiar, como uma política feita do PNAE, uns 30%, leva a essa possibilidade de se estar alimentando melhor. Vamos continuar as outras inscrições. Sim, eu acho. Fala seu nome, de onde você é antes? Bom, primeiramente, boa tarde. Sou Aldon, sou do Estado de Pernambuco. A pergunta vai servir para o ministro, até porque eu sou assentado pelo INCRA e também prestei assistência pelo crédito fundiário, pelo PNCF. E minha pergunta é o seguinte, além desses dois sistemas serem muito proveitosos para o agronegócio, desculpa, para o agronegócio, não, para o desenvolvimento agrário, uma das coisas que poderia ser bem melhor, na minha visão, o que é que acontece? Muitas vezes, os créditos são liberados para as pessoas, mas ainda tem pessoas que conseguem usufruir desses bens dessas pessoas. Ou seja, forja, tipo uma licitação, animais, por exemplo, o caso do meu assentamento, animais que custariam 2 mil, 3 mil, 4 mil reais na licitação, quando aquela empresa ganha a licitação, passa o animal por 10 mil. Então, isso é uma coisa preocupante que acontece. Então, muitas vezes, as pessoas compram um animal que poderia ser bem mais barato por um preço mais caro. Isso acontece muito. E outra pergunta, já aproveitando, é a situação, muitas vezes, de municípios que dependem, muitas vezes, por exemplo, da monocultura, como é o caso do meu município, que trabalham muito com agropecuária. Então, com essa normativa 51, o que é que aconteceu? Pequenos produtores que trabalhavam com queijo artesanal estão tendo que vender seu leite para o atravessador. Então, sabemos que para a economia solidária e para a sustentabilidade isso não é viável. O que é que pode ser, se está vendo para que essas pessoas possam estar também produzindo seus produtos e também vendendo, não vender diretamente para o atravessador. Isso, na minha visão, isso é muito preocupante quando falamos de sustentabilidade. Então, essa questão que tu levanta de regras sanitárias, que a instrução normativa é essa 51, que trata de regras de manejo sanitário do leite, é isso que tu está te referindo, né? Eu acho que no debate de regras de sanidade, a gente sempre tem que ter o cuidado para ver se a regra de sanidade não está também servindo para concentrar mercado. Acho que isso é um problema sério. No debate anterior, de certa forma, eu chutei o pau da barraca, para usar o termo bem popular, falando do grave problema que a gente tem, que o Sistema Único de Sanidade Agropecuária não anda por resistências, por resistências de uma certa tecnocracia que usa o argumento de sanidade levado à última esfera, digamos assim, e acaba prejudicando um número muito grande de agricultores que produzem com qualidade. Ninguém aqui está defendendo que seja certificado um produto agropecuário industrializado sem que ele tenha sanidade, ninguém está defendendo isso. O que nós estamos dizendo é que tem algumas regras que podem ser, sim, flexibilizadas no sentido de desburocratizar, reduzir custos de tal forma que os agricultores familiares também possam industrializar a sua produção. No que diz respeito a essa instrução que você fala, nós, então, precisamos trabalhar com assistência técnica, porque ali, basicamente, é manejo. Não há necessidade de comprar muito equipamento. Com manejo adequado, é possível atender essa instituição normativa. Então, eu queria propor que vocês abrissem esse debate com a nossa delegacia do MDA ou com a superintendência do INCRA lá no Estado para ver se, via assistência técnica, a gente pode orientar bem as pessoas para fazer um manejo adequado para vocês conseguirem atender a instrução normativa essa que exige algumas questões que são, enfim, que exigem manejo mais adequado. Então, eu queria nos colocar à disposição lá para você procurar a nossa equipe para discutir isso lá. Bom, acho que tem um aspecto muito importante que o ministro fez referência, que é a nossa atenção ao desenvolvimento produtivo dos assentamentos. Isso tanto nós do INCRA como o próprio Crédito Fundiário, o secretário Adhemar está aqui, né, a nossa atenção fundamental a não só viabilizar o acesso à terra, mas como dar as condições para que as famílias possam produzir. E, de fato, começam a identificar os elementos que estão colocados nos desafios da produção, de romper com os monocultivos, de montar sistemas de produção que valorizam a cultura da agricultura familiar e diminuir a sua dependência em relação às oscilações de preço, quanto aquele monocultivo cai de preço, né, e, fundamentalmente, melhorar as condições de organização dos agricultores para que, quando forem comprar, comprar melhor. Temos várias experiências, né, em que, acho que aqui a própria feira é uma demonstração clara disso, né, de que o pessoal não só se organiza para vender, como também se organiza para comprar e comprar melhor. E um grande desafio colocado para nós, né, ministro, é melhorar esses sistemas de organização de compras dos agricultores familiares, para que eles aumentem seu poder de barganha nesses mercados de fornecedores, porque aqui, como também foi colocado, nós conhecemos bem os níveis de concentração desses mercados e, muitas vezes, de imposição desses mercados. A questão dos agrotóxicos, ela está muito vinculada a isso, a um padrão tecnológico, né, imposto, reproduzido, muitas vezes pela nossa assistência técnica e que, de fato, às vezes é a única coisa que tem para ser fornecida lá, aonde o agricultor está produzindo e ele precisa produzir para poder, né, criar as condições de renda. Então, acho que essa reflexão, né, que está sendo liderada, inclusive, pela Secretaria da Agricultura Familiar e que nós, tanto o INCRA quanto a SRA, compartilhamos, né, da expansão da assistência técnica e, fundamentalmente, da organização da produção, com um foco numa matriz tecnológica voltada à agroecologia, mas que ela seja competitiva e sustentável, em que as pessoas consigam pagar as contas no final do mês e consigam gerar um alimento de qualidade. Esse é o padrão de desafio que está colocado para nós do ponto de vista de elevar a condição da agricultura familiar e, em especial, os agricultores que, naquela referência que o fez, que estão subindo, né, estão em desenvolvimento, poder estabelecer um novo padrão de produção e de comercialização. E aqui queria destacar, hoje de manhã nós tivemos um debate com os nossos superintendentes regionais do INCRA, da importância do programa de aquisição de alimentos, estou vendo aqui o pessoal da Conab, que é o nosso executor da política do programa de aquisição de alimentos, que, na prática, nós conseguimos constituir uma política de salário mínimo para o rural brasileiro. Nas políticas agrícolas clássicas, sempre teve uma previsão, né, de ser a política de preços e a política de comercialização ter um papel similar à política de salário mínimo no meio urbano. E quando a gente chega com o PA a R$ 8 mil, que é quase a equivalência do salário mínimo, né, multiplicado pelo número de meses, é que nós, de fato, conquistamos algo que é muito importante para o meio rural. O nosso desafio é fazer cada vez mais os agricultores familiares acessarem essa política, né, e aí estão várias iniciativas que apontam nesse sentido da sua universalização ou da sua ampliação, porque essa, de fato, hoje é o equivalente a uma política de salário mínimo para o Brasil rural. Uma última pergunta aqui. Boa tarde a todos. É uma pergunta direcionada para o ministro Pepe e também depois mais uma informação apenas. Um dos motivos do sucesso, acredito, ministro, das políticas públicas implantadas até agora e olhando para o retrovisor para trás, é o aspecto da participação da sociedade civil na formulação e na implementação até dessas políticas. E dois órgãos, digamos, duas instituições que foram fundamentais nessa relação governo e sociedade, foram o CONDRAF, são ainda, e o CONCEA. Eu acho que era importante que o senhor pudesse aproveitar nessa dimensão toda que está ocorrendo, de que estão participando, enfim, vendo esse debate, falar um pouco do que foi o para trás e como vai ser para frente a superação das dificuldades nessa relação com a sociedade. E uma informação apenas para a gente ficar refletindo e ficar atento até, é em relação à previdência, né? A Seguridade Especial, o trabalhador e a trabalhadora rural, em nenhum momento da legislação aponta a renda como limite para ele ter acesso a esse benefício, né? E, em alguns casos, eu não tenho a dimensão disso, mas em algumas situações, Brasil afora, tem servidores do Instituto do INSS que estão dando pareceres contrários a receber porque têm uma renda elevada, né? Inclusive com situações em que juízes estão dando, liminares não, estão dando pareceres que não podem porque têm uma renda elevada, né? Claro que isso é uma coisa ainda que não é um número muito grande, mas é uma situação que a gente tem que levar em consideração, porque, por exemplo, num debate que a gente teve com o INSS há poucos dias na Câmara em Brasília, um dos pareceres do juiz era assim, não, porque teve um lote de frango que propiciou uma renda de R$ 18 mil, mas eles não levam em consideração, primeiro que a lei não tem nada que diga isso, não tem nada que permita a renda, que limite a renda. E, segundo, que às vezes esse lote de frango, o custo dele é R$ 16, R$ 17, R$ 15, até maior, e isso tem sido um problema. Eu acho que a gente tem que estar atento um pouco a isso que tem acontecido em vários locais do Brasil. Rondônia é um estado que tem tido muitas limitações em relação a isso, mas é mais no sentido de informação, para que a gente possa estar atento também nessa situação da Previdência. Queria agradecer a pergunta do Rogério. Aproveito, Rogério, para dar um abraço a toda a equipe da Conab. O setor de vocês lá tem sido muito importante em várias políticas, os prêmios de coamento de produção, da agricultura familiar, no PAA. Obrigado a vocês. Eu acho que tu levanta essa questão. Eu não sou, obviamente, especialista em previdência, mas acho que precisa aperfeiçoamentos na questão da previdência do agricultor familiar. Vou dizer uma que nós estamos debatendo nesse momento e temos já a concordância da presidenta Dilma com essa questão, agora é que vem o perigo, o perigo sempre está nos detalhes. Então, agora nos detalhes é que a gente está derrapando pelas curvas e ainda não conseguimos encaminhar o texto da lei. Hoje, se um agricultor familiar for abrir uma agroindústria ou for fazer, digamos assim, alguma região onde tem alguma questão de turismo no entorno, ele fizer um pequeno receptivo turístico, digamos que ele monte um restaurantezinho para fazer um café colonial e ele, como é que ele legaliza esse empreendimento dele? Ele vai ter que registrar como microempresa, opta pelo simples, então. E aí ele perde a condição de segurado especial da previdência e vai para o saco a previdência dele. Bom, esse empreendimento dele pode dar certo, como pode não dar, pode ser que ele não tenha mensurado bem as coisas e o tal do restaurantezinho dele não dê certo, a agroindústria dele não conquiste mercado e aí ele tem que fazer o caminho de volta. E nesse caminho de volta ele perde a condição de segurado especial. Então, eu digo o seguinte, é a típica lei burra, porque é uma lei que desincentiva a pessoa a empreender e melhorar de vida, ué. Então, nós, esse é um exemplo, isso aí nós já estamos com debates bastante adiantados entre o nosso Ministério, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência, para a gente criar uma regra. É óbvio que ele tem que continuar sendo agricultor familiar, ele tem que continuar tendo produção primária, mas se ele verticalizar a produção dele, agroindustrializar e ele tiver o limite de microempresa, nós achamos que ele deve optar pelo simples. Bom, e se der certo, ele vai e segue a vida dele. Se der errado, bom, ele fique com o direito dele continuar sendo segurado especial. Esse é o... Então, eu estou convencido que precisa aperfeiçoar a legislação e talvez seja um momento para analisar se tem alguma interpretação judicial ou interpretação técnica que regule alguma coisa que não esteja colocada. Segundo aquilo que tu falaste das nossas instâncias de participação social, sem sombra de dúvidas, o CONCEA tem sido... Boa parte das políticas que nós estamos falando aqui foram debatidas no CONCEA. PAA foi discutido no CONCEA, PNAE foi discutido no CONCEA. No CONDRAF, não tem nenhuma política pública que nós implementamos que não passe pelo crivo do CONDRAF. Eu falei antes, nós hoje publicamos as contratações das chamadas públicas de assistência técnica de extensão rural dentro da rota da sustentabilidade, manejo do uso do solo, dos insumos, dos recursos hídricos. Bom, essa metodologia de contratação de ATER foi debatida no Comitê de ATER do CONDRAF. Então, as nossas políticas públicas passam por um processo de debate e participação social, onde as organizações do campo, da agricultura familiar, enfim, participam, seja no CONDRAF, seja no CONCEA, não só do campo, do CONCEA, também outros setores. E isso é uma marca para nós muito importante, a marca da participação social, da democratização do Estado brasileiro. E nós queremos aprofundar isso. Esta semana foi instalada a Comissão Nacional de Agricultura Ecológica e Produção Orgânica, com participação da sociedade civil. foi instalada essa semana, teve reunião lá em Brasília, da Comissão Nacional, que tem participação da sociedade civil e órgãos de governo, onde nós estamos discutindo o Plano Nacional da Política de Agroecologia e Produção Orgânica. Esperamos até, no início do ano que vem, ter propostas efetivas para além do que já fazermos em torno disso. Então, bem lembrado, a questão da participação social tem sido muito importante, porque tem permitido o desenho de algumas políticas públicas que têm se mostrado efetivas no meio rural brasileiro. Obrigado, ministro. Nós vamos fazer as considerações finais. Agora, pediria, talvez possa ir pela ordem, inverter um pouco o Guedes começando, depois, Marcelo, Marcelo vai fazer o lançamento do livro daqui a pouco. É. Então, primeiro, já fazendo mais uma propaganda aqui da publicação do professor Marcelo, uma das coisas mais instigantes, os dados mais instigantes que tem nesse material faz referência ao índice de Gini da renda no rural, que é de 0,489. Por que esse dado é instigante? Porque nós temos sempre na nossa cabeça, na questão da desigualdade no rural, que a única solução para resolver a desigualdade seria a solução agrária. E está demonstrado que é possível fazer as duas coisas juntas, fazer a solução agrária e fazer a chegada de um conjunto de políticas públicas para quem vive lá no rural. E isso, conjuntamente, contribuir cada vez mais com a redução da desigualdade de renda e de riqueza no meio rural. E por isso que a gente fala sobre a necessidade da atualização do nosso conceito de reforma agrária num espaço democrático, na democracia, como um processo de superação da pobreza extrema e de melhoria das condições de vida das famílias que vivem no campo. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer aqui o convite, parabenizar o professor Marcelo pela publicação, vai nos ajudar muito, professor, naquilo que nós queremos construir de ações de políticas públicas no meio rural brasileiro. E, da nossa parte, ficamos muito felizes de estar participando desses diálogos do Brasil rural. Obrigado, Guedes. Ministro. Então, eu só queria concluir dizendo o seguinte, eu abri dizendo que a pobreza tem rosto, que são as mulheres no meio rural que são as mais pobres, são os negros no meio rural que são os mais pobres. Nós estamos justamente na Semana da Consciência Negra. Eu acho que também nesse aspecto o programa Brasil Quilombola tem dado alguns avanços, mas a gente precisa avançar mais. O Estado brasileiro negou o direito do acesso à terra, uma parcela importante da população do nosso país. Eu venho de uma região que há 137 anos atrás não existia, eram terras devolutas do Estado e foi o Império que fez uma reforma agrária. Lá não foi nem a República, foi o Império. Mas fez o quê? Deu terras para imigrantes europeus. Na mesma época, nós estávamos às vésperas do fim da escravidão no nosso país. E esse mesmo Estado, seja o Império ou o início da República, não deu terras para os escravos que tiveram a sua libertação. Então, resgatar esse direito do acesso à terra que o programa Brasil Quilombola começa a fazer e precisamos agilizar, eu acho que é também resgatar um pouco da questão e de superação da pobreza no mundo rural. As nossas comunidades remanescentes de quilombos ainda têm muita pobreza nas nossas comunidades remanescentes de quilombos. E na questão das mulheres, é importante a gente dizer que desde 2003, no início do governo do presidente Lula, passou a haver titulação. Todo lote de reforma agrária, a titulação é conjunta, no nome do homem e da mulher. A mesma coisa no programa de crédito fundiário, é no nome do homem e da mulher. Alguém poderá dizer que isso é pouca coisa, mas tem país em que sequer a mulher tem direito a sucessão, se morre o marido, ela fica sem a terra. Tem país que é assim ainda. Há poucos dias nós estávamos numa reunião internacional onde era feita essa denúncia. Então, eu acho também que nós precisamos cada vez mais ter essas políticas afirmativas de gênero, as políticas afirmativas para a nossa população afrodescendente, porque elas também compõem um mosaico de políticas públicas que visam construir uma sociedade, com justiça social, com a maior equidade possível, para a gente poder finalmente um dia transformar numa realidade aquilo que diz o eslogan do governo, país rico é país sem pobreza. Então, obrigado a todos e todas que estão aqui, que participaram desse debate, ao Marcelo, ao Guedes, a todo mundo que está aqui. É isso, mais uma vez agradecemos ao ministro, ao Chico, ao nosso mediador, ao Belé, que não conseguiu mais entrar, mas que está nosso parceiro, o Carlos Guedes. Marcelo, não vai falar do livro? Vai ter o lançamento agora, vocês estão convidados. Aqueles que quiserem também podem acessar o site do livro, tem um site, que é www.fgv.br, ele foi feito quando eu ainda estava na fundação, dou aula lá, fgv.br, barra CPS, de Centro de Políticas Sociais, barra Campo. Vocês estão convidados. É um enorme prazer estar me lembrando aqui do Francisco, discussões lá, puxadas pelo Betinho, há muito tempo, ele é do IBASE, Ação da Cidadania. Eu acho que em 10 anos, aqueles sonhos, aquelas coisas que seriam impossíveis, hoje são realidades. Me lembro do Maurício de Andrade, há 10 anos atrás, querendo botar o nome das pessoas do cadastro, na internet, coisas que a gente julgava, isso é impossível, hoje é realidade. Então, acho que é um prazer estar aqui e olhar pelo espelho retrovisor e ver que tantas coisas mudaram. Então, faço esse convite para vocês irem no lançamento do livro, que vai ser agora. Muito obrigado. Muito obrigado, uma salva de palmas de novo. Chico? Somente agradecer, então, a participação de todos, né, nesse momento. E a gente continua com uma série de diálogos nos próximos dias. Isso. Obrigada, é isso. Obrigada ao público que esteve presente com a gente aqui nesta quinta-feira, primeiro dia de diálogos Brasil Rural. Muito obrigado. A galera de casa também, que nos assiste pela internet. Amanhã tem mais. Estaremos de volta com mais dois diálogos e mais um show direto ao vivo aqui da Marina da Glória. E mais tarde, você confere também ao vivo, a partir das nove horas, dois shows. Lirinha, convida Bongari, Ângela Rorô no palco multicultural e Diogo Noveira, convina Mariene de Castro, também transmitido ao vivo pela internet. E a gente se vê amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau. Você acompanhou ao vivo do Rio de Janeiro a mesa de debate O Brasil Rural, que alimenta, cresce e inclui com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. As mesas redondas são algumas das atividades da oitava-feira nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, que segue até domingo na Marina da Glória. Nós voltamos daqui a pouco para mostrar ao vivo o lançamento da publicação Superação da Pobreza e a nova classe média no campo. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.